E hoje nós vamos conversar com ele Flavão Flavão Ninguém te chama de Flavão Tua mãe te chama de Flavio, acabou né Tua mina te chama de o que? Pô, minha mina chama de Flavio Minha coroa também, Flavio Se eu fizer merda, Flavio e César Os dois nomes fudeu Corre que eu vi chinelo Manapista é o Orochi Orochi ou Orochi? Orochi 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 É o Orochi do The King of Fighters? Uhum Caralho, esse aí, esse moleque é raiz demais, mano Exatamente Caralho Crise incorporada, tudo Orochi Acabando com tudo Qual que tu jogava, vai lá Qual que era o cópia que tu jogava? Pô, era o 2002 Porra, eu te arrebento nisso daí 2002 Vamos marcar essa coisa Não, vamos marcar o caralho Acabar aqui, ali embaixo tem um flip e a gente joga É, vamos que vamos Vou te arrebentar tudo Vambora Tem cara de ser viciado mesmo Mócarão de nerd ele mesmo É, pior que é, pior que é Joguei esse aí pra caralho na minha infância, cara Quando eu era menorzão A gente, eu jogava lá no Meyer Lá no Rei do Flipper E aí, tinha uns moleque lá que era sinistrão Então eu fui forjado a ferro e fogo Chegou o senhor, vou pegar campeonatinho? Cara, eu não viajava igual os moleque lá Porque, porra, eu tinha, sei lá, 16 anos Tá ligado? E eu era meio, 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 cuzão assim De cagaço, tá ligado? Acho que eu tinha medo dessas paradas Os moleque ia pra Brasília Vinha aqui pra São Paulo jogar na Venom, caralho É, bagulho Eu nunca fui de disputar não Mas ficava as vezes, o dia todo, tá ligado? É Criancinha, porra, terminava a escola Ficava de marola jogando flip E aí, certo dia, eu fui batalhar, né? Que tem a história minha mais antiga Que foi das batalhas Que você tinha que escolher um vulgo Tá ligado? Pra você batalhar Aí, porra, eu ia, pensei em vários Mas chegou na hora, falei Pô, quer saber o Orochi, se foda Aí pegou Orochi é bom, né? E ficou popular depois que o Naruto, né? Popularizou Naruto? Ah, tem o Orochimaru, né? O Orochimaru Ah, pau no cu do Orochimaru O bagulho é o Orochi do O Orochi, porra Entendeu? Ele sabe Que isso é Porra, muito mais prabo Não, o Igor é um cara bem simples Ele tem poucos prazeres na vida É comer É jogar Dota E bater nos outros No The King of Fighters Eu sou viciado Em Call of Duty Eu e o Kize É? Só traz o Mike Proper Comecei agora, porra Esse bagulho de Call of Duty Eu não consigo mais alagar Warzone? Pô, minha mina Fica bolada comigo, minha mina Tá ligado? Bota ela pra jogar também, porra É, porra Qualquer hora eu vou botar Que aí Aí acabou, porra Aí pega ela Ela joga de suporte pra você Aí vocês vão lá Casal de grande suporte pra ela Porque a máquina É só pra jogar Só pra jogar essa porra Tu é bonzão? Warzone? Não, mais ou menos Mais ou menos Aí que é viciado Que você é viciadinho Eu tô de vaga Tá ligado? Tô chegando Tá avançando Mas é da hora Eu vi que eles lançaram um update Com várias coisas aí É, tem um update direto É, tem um tradeo que eu vou botar Então, ah, a máquina É, tem gewoon Que eu vou botar É, tem um tradeo que ê